Vovô, Santo do Axé, minha saudação, passando aí nessa sexta-feira para falar com vocês, lembrando que na sexta-feira eu não tenho atividades na casa, mas enfim, vou aproveitar esse vídeo para a gente conversar um pouquinho. Estamos chegando perto da quaresma, quem já assiste meus vídeos antigos, quem me acompanha há tanto tempo sabe que a quaresma para mim é a época mais forte dos rituais, é a época mais forte dos trabalhos, é a época mais forte que eu tiro para trabalhar, para fazer alguns rituais que somente a quaresma nos permite. Então, dia 2 de março começa a nossa quaresma, o período que os católicos aí também se resguardam, os terreiros tradicionais de candomblé, os mais antigos de Umbanda não trabalham também, somente batem em gira de Exu, não batem em gira de direita, somente de esquerda. E ela vai até 14 de abril, são 40 dias, por isso, quaresma. É um período que nós nos preparamos para a força da esquerda, para a força dos Exus, para as forças das Quimbandas, para a força do que vem mais profundo. E é um período onde só é feito trabalhos de esquerda, é um período que os terreiros não têm o hábito, os mais tradicionais, mais antigos, não têm o hábito de tratar os orixás. Inclusive, alguns terreiros chegam a cobrir os orixás nesse período, chegam a cobrir os santos de direita nesse período. Alguns põem uma cortina e deixam somente as entidades de esquerda à mostra. Isso, estou falando os mais tradicionais, os mais antigos. Então, quem me acompanha nos meus últimos vídeos sabe que eu não trabalho neste período especificamente com trabalhos pequenos, somente coisa forte. Dada a circunstância que nós temos aí, a partir de agora, 12 dias para iniciar a quaresma. E nesse período, é um período que a gente usa para fazer muitos rituais, muitos trabalhos. Muita gente está me pedindo um trabalho coletivo, muita gente está pedindo se eu vou conseguir fazer alguma coisa, que todo ano eu faço algo em especial. Pois bem, hoje é dia 18, é sexta-feira, então eu vou fazer o seguinte, do dia 18 agora até o dia 28, que vai acabar o mês de fevereiro, nós temos 10 dias. Nesse período de 10 dias, é o período para vocês agendarem com o Diego no telefone de Curitiba para os trabalhos coletivos de quaresma. Eu vou iniciar os trabalhos no dia 2, então, dia 2 de março a 14 de abril. Então, não adianta me pedir o trabalho coletivo depois que eu já estiver fazendo os trabalhos. tem que ser agora, do dia de hoje, 18, até o dia 28. Depois disso, não adianta me pedir que eu não vou fazer, tá? Como é que eu vou proceder? Eu vou fazer alguns trabalhos... Deixa eu pegar meu cachorrinho que está pedindo colo aqui. Eu vou fazer alguns trabalhos na linha de abertura de caminho. na linha amorosa, dois trabalhos e vou fazer uma consulta por um preço só. Então, quem for querer fazer, né, esses trabalhos coletivos, tem que se agendar agora, do dia 18, né, de hoje até o dia 28. Então, entra em contato com o Diego e a agenda. Vai funcionar assim. Principalmente para a linha amorosa. Eu vou cobrar 1.500 reais por cliente, incluso uma consulta minha por videochamada. Essa consulta que eu cobro, né, 750. Então, eu vou cobrar... O que eu vou fazer? No trabalho coletivo, eu vou fazer uma consulta. Consulta é coletiva? Não é. Consulta é individual. Por pessoa, tá? Individual. Aí, eu vou começar a quaresma com o trabalho de abertura de caminho. Não quero saber se você vai querer fazer trabalho amoroso, o que você vai fazer. De abertura de caminho, eu vou fazer. Muitas das vezes, para fazer um trabalho amoroso, não está dando resultado, você tem que fazer uma abertura de caminho. Não existe abertura de caminho só para o lado de dinheiro. Existe abertura de caminho para o lado amoroso. Então, eu vou fazer uma abertura de caminho para o lado amoroso. Mais ou menos, né, dado ali duas a três semanas, eu vou fazer a amarração amorosa, o voodoo africano, tá? O voodoozinho junto, voodoo africano. E, quando eu estiver quase terminando a quaresma, quase no finalzinho da quaresma, né, ali, eu vou fazer o ritual do boi, né? Vou repetir esse ritual do boi que eu fiz agora. Esses dias aí, o pessoal foi muito elogiado, muito agradecido, muita gente que já conseguiu o resultado nele. Então, vai ficar os três trabalhos e a consulta nesse preço. Lembrando, os trabalhos são coletivos, mas as consultas são individuais, tá? Isto é apenas, apenas, quem agendar agora do dia 18, hoje, né, até o dia 28, até a semana que vem, tá? Quem agendar isso agora com o Diego. Liga no telefone de Curitiba, conversa com ele, né, e ali pra frente, no dia 2, a gente já inicia a quaresma, já inicia as preparações, já agenda as consultas, tá? Então, já tá inclusas as consultas nisso aí, tá? Então, é um trabalho que esse ano, todo ano eu faço alguma coisa diferente da quaresma, esse ano a gente vai fazer desta forma, tá? Quem tá se preparando pra vir pros pactos? Gente, tá, assim, é... Eu nunca, nunca tinha recebido um ano de tanta procura para os pactos, né? Eu achei muito legal, muito interessante, que diversificou, tô vendo mãe e filha vindo, tô vendo pai e filho vindo fazer, tô vendo cunhados, né, que são sócios de uma empresa vindo, muita gente bacana vindo-se pra fazer o pacto, né? E algum pessoal vindo pra tratar, isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante, tá? Então, peço a vocês aí que tiverem alguma dúvida sobre esse trabalho coletivo da quaresma, conversa com o Diego, que ele vai explicar certinho cada um como é que vai funcionar. Então, a gente vai fazer três trabalhos e uma consulta, tá? Valor total, R$ 1.500, tá? Esse é o valor total. Já tá inclusa a consulta e os três trabalhos que a gente vai fazer de linha amorosa. Tá, de linha amorosa. Existe abertura de caminho de linha amorosa? Existe. Ei, bicho, se acalma. É que vocês não sabem, mas eu tô gravando esse vídeo, gente, é quase uma hora da manhã. Então, meu cachorrinho já quer ir dormir. E eu tô meio da vida cansado, com a roupa toda suja de gê, de sanguinho. Comecei os trabalhos logo cedo, hoje bastante presencial, então o bicho pegou aqui. Ah, vamos lá. Existe abertura de caminho pra vida financeira? Existe. Mas existe também pra outras finalidades, pra linha amorosa. E quando você não tá conseguindo sucesso na tua parte, no teu trabalho e amarração, tem que fazer uma abertura de caminho, pra linha amorosa. Porque pra abrir o amor, pro amor vira, né? Então, tá. E aí eu vou fazer o vudu, o vuduzinho africano, que é meu carro-chefe, que eu toda hora sempre tô fazendo. E mais pro finalzinho a gente vai fazer o do boi, tá bom? Aquele que é o sacrifício ali, tá? Então, os seus trabalhos são coletivos. Porém, preparação de cada vuduzinho individual, preparação de cada ritual individual, e as consultas são individuais, com data e hora marcada. Igual funciona normal as minhas consultas, tá? Eu quero muito fazer as consultas antes de fazer os trabalhos, pra entender cada caso, pra entender cada situação, pro jogo eu me dar um direcionamento, que aí, na hora do trabalho, na hora do ritual, eu consigo me preparar melhor pra cada caso, pra cada situação, tá bem? Axé. Pessoal do final de semana, que os orixás cubra e proteja o que choava teus caminhos, que você tenha uma vitória atrás da outra, que você tenha superação sempre, tá? Que você se dedique a vencer. E nós somos pessoas que nem todos os dias é feito pra gente vencer. Nem todos os dias a gente tá preparado pra uma vitória. Então, aquela... Às vezes, a gente tem que estar preparado pras derrotas da vida. E essas derrotas, nada mais são do que experiências, né? Às vezes, a gente perde algumas coisas, mas são as entidades tirando coisas ruins do caminho da gente. E então, que sejam vitórias e que sejam experiências, hoje e sempre, na vida de cada um de vocês. Axé. 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 Axé.